Que Deus abençoe todos nós, presidente. Forte abraço ao senhor, a toda a mesa. Forte abraço aí ao Braulio, agradecer ao Braulio pela atenção costumeira que tem com todos nós, deputados. Fazer as minhas saudações ao deputado Marcauda, que já chega defendendo a sua região, o que é normal para os políticos comprometidos. Presidente, a pandemia, ela nos traz, em determinado momento, situações desagradáveis. Porque se foca tanto na pandemia e, às vezes, se vira as costas para outras situações. Aqui está de posse meu, um contrato de número 206, barra 2017, que gerou o processo 95.639, barra 2020, da Secretaria Estadual de Saúde, que pactua com a senhora Paola Amarão Félix 30, um valor do contrato de R$ 6.182.379,60. O que equivale a R$ 515.198,30. Esse contrato que o senhor está vendo aqui, ele começou a ter vigência no dia 12 de nove de 2020. Só que, de lá para cá, presidente, a Secretaria de Saúde, embora o secretário Carlos Luas tenha me dito que o Estado tem dinheiro, mas que não repassa o dinheiro pela inadimplência dos proprietários do hospital, que é um hospital privado, da família da senhora prefeita de Araiós. Com isso, por se tratar de um hospital regional, ele não se esgota as circunferências dos extremos do município, mas ele vai um pouco mais e alcança outros municípios que dependem exclusivamente desse hospital. Alguns locais têm até muitos hospitais fechados por ausência da participação do poder público estadual. E ali, parecia ser, se não digo a retenção, mas parecia ser o foco das atenções, sobretudo se você levar em consideração a data que foi renovado o contrato em bruta pandemia do ano de 2020. Agora, além de não dar a resposta esperada no momento de pandemia, que deveria ser averiguado pelo Ministério Público, que deveria ser averiguado pelo Tribunal de Contas, que deveria ser averiguado pela Secretaria Estadual de Saúde, cujo conhecimento tem, porque o próprio secretário me disse que não passa, que o Estado tem recurso, não passa a ter inadimplência. Mas que culpa tem a população da inadimplência dos senhores proprietários? Que culpa tem a população pela ausência, ausência de responsabilidade daquelas pessoas envolvidas com essa situação? Fica aqui a minha queixa, meu apelo, meus reclamos. A senhora prefeita que deveria ser uma das proprietárias, como está aqui, envolvida nesse processo da resposta àquela população. O certo é, os servidores não estão sendo pagos, os médicos não estão sendo pagos, os enfermeiros não estão sendo pagos, os maqueiros não estão sendo pagos, e faz tempo que isso acontece. Sem justificativa. Deveria, o senhor secretário de Saúde, depois da denúncia que fiz verbalmente a ele com o telefonema, por mensagens também que não nos trocamos em relação a isso, tomar atitudes e remanejar esse contrato para outro município que pudesse dar uma resposta. O certo é que não está tendo resposta, sobretudo no Covid, por parte de esconder. Fica aqui 6.082.000 parados e 515.000 que deveria pagar os servidores também nos cofres do Estado, pela inadimplência, pela falta de responsabilidade do hospital que não se quita diante da necessidade de ser emitido uma certidão. Mas não para por aí a responsabilidade do município. Há ano atrás, ou há dois anos atrás, foi um convívio também feito com aquele município, com o PROCON. O PROCON, regionalmente, é de extrema importância para aquela população. E antes de ontem, recebi o telefonema de prefeitos da região, do qual eu tenho a felicidade de ser votado, reclamando que o PROCON ia fechar. E sabe a causa do PROCON fechar? Não é por falta do desleixo do Estado também. Não é por falta do PROCON que tive conhecimento que a senhora diretor do PROCON encaneou expediente à senhora prefeita, mostrando as necessidades, mas não teve resposta por parte da prefeita. O que, segundo informações, a senhora gestora do PROCON encaneou ao secretário de Articulação Política para que pudesse compreender a necessidade do povo. E a informação que eu tenho, embora este oficial não tive a felicidade de conversar com a doutora Karen, mas a informação que tenho é que ela vai abocar essa responsabilidade do PROCON, como já fez com outros municípios, por entender a necessidade de responder as inquietações do povo da região. Dizia um prefeito, agora é que nós vamos tirar nossa identidade, porque parte daquela situação dos servidores, da instrumentalização, as informações que tem, é que é patrocinada pelo próprio Estado. E o que acontece? O mínimo que era para ser feito pela prefeitura, que era pagar o aluguel, a prefeitura não faz. Resultado, o PROCON tive conhecimento que está fechado. Deve reabrir pela responsabilidade do órgão e pela importância estratégica do órgão naquela região, que se não me falha a memória, naquela região só tem esse mesmo PROCON. Pode até ter outro e se tiver, graças a Deus, eu fico feliz. Portanto, eu faço um apego ao governo do Estado que ignore essa inoperância, essa falta de competência, essa falta de responsabilidade das pessoas que estão envolvidas nessa relação Estado e município de Araiósia. Estado e poder privado, no caso aqui do hospital que é privado, mas deveria ter intervenência que anule esses convênios para poder dar uma resposta exclusivamente do Estado, para que o povo não possa sofrer solução de tranquilidade na sua necessidade. Então, tanto o PROCON como o Hospital Regional são instrumentos valiosos, poderosos de dar resposta àquela comunidade. E não volto a repetir, tanto o PROCON quanto o Hospital Regional atendia uma população circunvizinha, não prestando um serviço de qualidade, mas pela pouca ausência de responsabilidade do Poder Público Municipal, esse órgão poderá ser fechado. Quando eu digo poderá, é porque tenho conhecimento, informações, que o órgão, depois de tomar todas as medidas, esgotar todas as possibilidades e ficar sem resposta, quando inquiriam o Poder Municipal, que não teve resposta, já encaminhou o Secretário de Educação Política, que fará em breve, talvez, o que fez em outros municípios, avocar essa responsabilidade para que os munícipes, não só localizados em Araiósia, vai na circunviziança, como era o propósito dos dois órgãos, tanto do hospital quanto do PROCON, dar uma resposta ao povo de Araiósia e ao povo da região. Fica aqui o meu apelo ao Governo do Estado, que ignore a ausência do Poder Público Municipal, que faça um destrato, um destrato desse convênio lido aqui, que está em vigência, mas que não recebe, porque o hospital está inadimplente, e pelo andar da carruagem, não vai ter condições de resolver as suas inadimplentes. O certo é, senhor secretário Lula, faça um destrato desse convênio, responsabiliza e denuncia ao Ministério Público quem não ouve o prejuízo. E o PROCON também quer a voto para ele essa responsabilidade. Presidente, obrigado pela sua primeira atenção.